Pra gente brincar, conversar, vai ter Babadinhos Vai, vai ter João Lima e Kelly Estiva cantando muito mais, tem muitas coisas ao longo do programa, tem receita também, tem transformação, ó, o programa está imperdível. Mas não poderia ser diferente, vamos refletir sobre alguma coisa. Pra gente olhar pra frente, muitas vezes, é preciso olhar para o retrovisor. E eu não posso começar a falar de 2021 sem olhar pra 2020. Um ano atípico, desafiador, cheio de obstáculos, mas que trouxe muito aprendizado. A gente começou a aprender que o que importa é olhar pra dentro, é olhar pra família. Que as coisas materiais não têm tanto valor como outrora a gente deu. É preciso você entender que 2020 continua valendo pra você seguir com esses valores. Não esqueça da sua família, não esqueça da sua paz interior e não dê valor àquilo que não merece. Quando a gente pensa, a gente precisa refletir também e evoluir. Que 2021 seja o seu ano de evolução. Se precisar de ajuda de livros pra isso, eu indico a Logos. A Logos tem uma série de livros com valores promocionais. Toda semana eles trazem precinhos diferenciados. Você segue no arroba Logos Crista e fica por dentro de tudo, tá? E na telinha também tem os telefones pra vocês ligarem e receberem os livros aí na casa de vocês. Mas não é só livro não, tem muitos presentes legais lá também. Mas o programa tá animado e é claro que eu vou pra juntinho deles.